E aí, tranquila, né? E aí, eu com a gente doida aqui, é tal. Vai dar o bote no Capifraira, é isso? Quando ela correr, ela sai. Tá magra ela, hein? Ela tá parida, ela é ança velha, é doido. Desse jeito ela ataca. Tá fruta pra dar o bote. Tá morta, hein? A barriga dela, é doido. Será que os caras vão assustar aí, ó? Vai, não é, não é? Aí tá bonito que tá lá piscando o olho. Eu vou tirar o cartinho dela. Deitado. E é bom ver o rebôs no barco do barco. Ó o macho, o macho tá treinando. O macho, o macho cuida sem, né, pô? Ó o pinto dele pra trás, ó lá. Ó o pinto dele lá, pô. Vai, não, não vai pegar mais nada. A onça aqui, ó. A onça. Olha aí, velho. A onça aqui, ó. Vai pro meio, neguinho. Vai espantar a onça aí. A onça lá atrás, lá, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Vamos botar ela e pegar ela, o cunhado comprar um só, velho. É, vamos foco, vamos cercar ela, lançar ela. Tá doido? É, os clientes vão por lá, não vai por aqui. Deixa ela caçar, não vê ela pegar o bicho, hein? Não pega nada, não vai pegar mais. Se for pro lado dela lá, pega. Ela tá com bola, ela tá magra, meu caralho. Milhoi, para de falar. Vai lá, vai lá. Ele enfrenta ele ali, rapaz. Vai lá, vai lá. Olha só. Olha só. Se liga. Vem ali, vamos ver se ele vai brilhar. É, pra caminhar. Essa é empalhada. Falhada, hein? Ela só vai na certeza. 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 olha. Olha! Que lindo, cara! Que te enchente! Não acredito no negócio. Bola no barco dos caras! Ihihii! É prospective da bonita! Cara, que coisa maravilhosa. Olha só, rapaz, tem o horário disso. Muito bem, menina. Valeu. Você viu, ela só faz na certeza mesmo. E esse bicho gosta de água, hein? Que coisa maravilhosa. Pode botar na internet. Ah, rapaz, na internet, YouTube, vai ser o vídeo mais visto. Muito bem, menina. O que é isso? Pegou aí, senhor? Ela caiu na água. O que é isso? Já faz isso. É prêmio de águias da Itália. O que é isso, rapaz? Nem no Nacional Geográfico você viu o negócio aqui. Caramba. Que maluco, rapaz. Cheguei aí, fiquei emocionado. Ricardo! Fica na foto. Tá onde ela? Ali, ó. Vem não, vem não, vem não. Vem não, vem não. Aí tá polona. Olha que ela tá polona no marco também. Vem não. Vem não. Vem não, ui. Esse bicho na boca não larga ninguém. Não larga ninguém. Que bonito, cara. Vai. Vem não, vem não.